Eu ia estar começando a ouvir diretamente Marcelo Alves Eu sou o Alexio Mery Eu sou o Zé Pratinho Eu sou o Alibu Lini Sousa Galera, como é que funciona o vídeo hoje? Hoje vai ser o vídeo do Espurma o tinta Espurma o tinta e o beijo na boca Ah, não E se for o beijo com o tinta? Espurma o tinta e o beijo na boca Vem, 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 filha Espurma o tinta Espurma o tinta e o beijo na boca Como é que funciona? Galera Aqui está escrito espurma ou tinta E aqui está escrito Onde vai ser passado, tipo se ele pegar a boca Aí eu vou ter que Vou ter que melar na sua boca Vocês, é um malandrão É um malandrão Olha o cachorro aqui Tá me tirando seu cachorro não Faz começo aqui 3 vezes, eu vou desse Vamos aí Mostra para a câmera Espuma? Mostra aqui Espuma vai, agora abre a mão Pega uma aí Espuma Que bonitinho Calma aí Vamos ver onde vai ser a espuma Nariz É só um pouquinho Tinta aí Uma Amor Fecha o olho Só fecha o olho Só fecha o olho Não sei ser justo Só fecha o olho 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 Pega aí Pega aí Pega aí Você parece que estava na obra Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí É um só, é um só É um só É um só Poxa aqui Um beijo, deixa eu ouvir Você acredita em mim? Pô, agujou aqui, filha Chou daqui, bicho Beijo de língua Beijo de língua tinta, tinta, a boca dele tinta, tinta a tinta me ama, tinta vamos ver onde que vai ser a tinta pescoço venha fazer alguma obra de arte eita, pessoalidade dele essa é Xena não é Xena calma, calma tatuagem, fichador agora tatuagem, tatuagem, malandro faz a capa é tatuagem não vai pintar não pescou você jogou o braço de tomar banho tá bom já deixou e não ficou ai o meu não fica lá atrás corte isso ai, tinta tinta, vamos ver onde vai cair a tinta galera é cabelo, cabelo, cabelo cabelo, cabelo cabelo, cabelo cabelo orelha não pegaram o cabelo não, como vai jogar a gente na minha orelha não, você não vai ver não precisa se preocupar, mostra só a orelha não precisa se preocupar como vai ser passado essa tatuagem ta borrada não, vai dentro do meu ouvido dai fica sólido não, tira a mão fica lá pra cá não, tira a mão não, tira a mão não, tira a mão não, é dentro do meu ouvido dai a tinta louco eu fecho aqui, esse ai não, tem que ficar lá na cama não pitão não, pitão não, pitão não pitão não, pitão não chega ai rapaz, chega ai vira pra cá vira, tira o cabelo vem já não, pitão não não, pitão não não, pitão não chegou aqui chegou? ô caramba ô Girão, para de bater eu soube ih, deu sorte, esse ai é bom isso é bom? o que eu sei o que eu sei é que eu não fiz um bagulho já vi outro então isso ai é bom tinta o beijo na boca uuuuuh aaaaaaah caralho já viu que a gente ficou ah a cara dela a cara dela faz o, faz o musiquinha a musiquinha uuuuh eu sei o uuuuuh eu sei o uuuuuh bafão de Sem Nada né ô caramba saiu o invicto saiu o invicto falei que você ia deu sorte olha olha pra vocês foi no vídeo do vídeo oi olha esse dedinho tá tudo caindo é tudo caindo esse dedinho tinta Puta que pariu, mano. Vai xingar. Que que é? Que ó, já achei que era tinta. Vila, eu acho justo você pinta ela. Tinha que eu pintar. É... Na boca, boca. Nossa, pinta na boca. Pinta na boca. Fecha o olho, fecha o olho que eu vou fazer. Pera aí, velho. Faz uma raba de hache. Vai tampar a boca? Ah! Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah! Ah, tampou a boca, tampou a boca. Vai não. Pruscreve! Essa aí! Vai preparar demais, se não queria atingir. Não, deixa eu. Dá um beijo na Ana Vini. Dá um beijo na Ana Vini. Vai, 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 vai. Meu amor, tá desconectado. Vandão tá correndo aí, ó. Colocou super bone no bagulho, mano? Ah, não. Nossa, que sortuda, velho. Tinta um beijo na boca. Ai! é o seu meu carinho! É o meu carinho! Perno! 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 Eu vou me ajudar com a Lez, entendeu? Aí! Vem cá, vem pra cá, vem pra cá, vem, pra cá. Aí ó, beija aí... Você não joga mais tinta, não? Gente, o beijo mais bonito deste mundo, entendeu? Com tinta Vai para trás, vai para trás Agora é eu, agora é eu, agora é eu Agora é legal Você quer que eu escolheu? Pinta os dreads Pinta os dreads Do dueste Tinta, 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 touta Vado de alguma coisa... Oxe Posso, posso, pode aJona Nonde vai ser aJona Nota pela , dai costa pela Aboca No dred, no dred, no dred Obrigado Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Tá ligado, né? Tá ligado, hein? Onde vai ser? Na boca Vem pra cá, vem pra cá, o sol entra pra lá Vem aqui, ó Vem pra cá, negão Vem pra cá, negão Aê, boa, vai O sol mudou, muda a posição da câmera, entendeu? Um, três Dois, um Oxi Que nada eu não faço, hein? Eu também entendi, né? Coringa Cadê a tinta? Ele pintou na onde? Não tá vendo, ele pintou na onde? Opa, aí, véi Vem cá, vem cá, te dá um close Checo Ele falou pra mim hoje que é, mano Nossa, que mentira Eita, mano Tá vendo, não? Ele falou que hoje tá pintado Passaram até cola, tá chique Tinta Tinta Não tem mais espuma, não? Era só uma? É, espuma foi só do Fernando, não entendi Hoje eu vou jogar outra no salão Eu vou jogar outra no salão Na mão, dois Faltos Órvide 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 Boca Falou tá falado Falou tá falado Falou tá falado É, vem É Falou tá falado Tá tá amendo Na boca, é, na boca Já vou passar onde eu quiser Na boca, é, na boca Na boca, é, na boca Joga fora, joga fora, joga fora. Vai sim, vai jogar o seu boné, parceiro? Vai ter que deixar jogar. Tira o boné, tira o boné. Vem pro nosso bonde, Luda! Vem pro nosso bonde, vem, Luda! Vem pro nosso bonde, irmã! Tribufu! Tribufu! Ai, eu odeio! Filhinha de mamãe! Filhinha de papai! Filhinha de mamãe! E o Luba! E também, espuma! Ah, ela pegou espuma! Eu vou jogar espuma nela! Cabelo, espuma no cabelo. Cabelo, cabelo, cabelo. É o próprio que vai jogar? Eu quero o meu cabelo. Vai ser nariz, quer ver? É, é fruto. O outro. Pescoço. Pescoço suave, suave. Pescoço suave, pescoço suave. É, aí, isso! Pescoço suave, pescoço suave! Pescoço suave! Iiii! Pescoço suave! Pescoço suave! Mário! 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 Vai Mário! Vai! Vai o filho! vai o filho vai o filho vai, você vai, uma volta todo mundo toma banho todo mundo toma banho junto o próximo vídeo é no banho banho nossa senhora a gente gosta de tomar banho a gente gosta de tomar banho vamos ter aqui já abrir, abrir a tinta vai agora, vai no sul do Corinthians cadê? se fosse pintar a barriga dele tinha que ser umas quatro dessas que raiva eu faço sem passar a barba dele, a barba barba, eu vou comprar um pocket pra vocês, só pra você me entender só pra você me entender barba um molho? nossa tipo um original 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 do braz original do braz vem pra cá, vocês saindo com o sol vocês sempre tem que ficar aqui eu tô aqui, eu tô aqui tá bom, tá bom, imagina é ele, é o carro do sol baixa aqui um pouco não vai vai a vai, vai, escolhe um aqui escolhe não é esse aqui não é? a gente já puxou a touca nossa já melou nossa no bolso não, é no bolso ali ó vai, vai, vai você vai ficar duas vezes ó caramba, agora vamos ver aonde é, é eu que pego, é eu que pego solbado bota o palavrão tinta eu acho que tinha que ser tinta em cima o gordão jogou em mim ali, o gordão não foi ali dá, dá, dá vou segurar, vou segurar só vou segurar só, você vai participar você vai vir aqui vai borrar você tudo agora ei, não é você que passa não ei ei vai lá não tem mais não ixi mano, é na boca ei empocaram o vini, empocaram o vini ei, ei é é nossa gente, não se esqueça de dar bastante na rapaziada esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado deixa muito like e comentam muito ai embaixo a melhor parte que vocês gostarem certo, diretamente nós somos o Avicai aê